Os processos eleitorais no Brasil e nos Estados Unidos estão movimentando o debate político, principalmente porque Jair Bolsonaro é autodeclarado admirador do ultradireitista presidente norte-americano Donald Trump, que pode ser derrotado na eleição. Na entrevista central, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, fala sobre a crise brasileira e o impacto do pleito dos Estados Unidos para o Brasil. E nossa reportagem mostra como a comunidade LGBT brasileira está se organizando no pleito para garantir direitos e avançar na luta contra a homofobia. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil está começando. Começou oficialmente o processo eleitoral dos Estados Unidos, país em primeiro lugar em mortes por coronavírus no mundo. A crise intensificou a polarização e os votos antecipados marcam o pleito. Mais de 90 milhões votaram antes da data oficial. O total esperado são 150 milhões de votantes, mesmo sem a obrigatoriedade do voto. O editor da Newsletter.miguel Stede analisa os impactos das eleições dos Estados Unidos para a política internacional brasileira. Embarque imediato As eleições nos Estados Unidos deveriam ligar o sistema de alerta para Jair Bolsonaro. Donald Trump estava obtendo resultados melhores em economia do governo brasileiro, além de pertencer a um partido que tinha máquina, tinha adição e estava capilarizada nos Estados Unidos. Quanto a Jair Bolsonaro, as eleições municipais têm demonstrado sua dificuldade em nacionalizar o seu projeto. Bolsonaro tem se revelado um péssimo cabo eleitoral e tem tido dificuldades de manter coesa a base antipopularia antes de esquerda que o elegeu em 2018. Mas, principalmente, Bolsonaro tem dificuldades na economia. Mesmo tendo sobrevivido à crise da Covid-19 e às ameaças de impeachment, Bolsonaro não conseguiu criar musculatura na economia do país em 2020, seguindo a cartilha ultraliberal para eles estarem despreparados para enfrentar a crise econômica e social que deve se acentuar no próximo ano. Mais do que isso, Bolsonaro não sabe sequer o que está lá no governo da economia, já que até o mercado financeiro parece ter abandonado Paulo Guedes. É nesse contexto, sem projeto político, apenas um projeto pessoal de reeleição e sem ter um projeto econômico para enfrentar essa tormenta, que Bolsonaro pode, depois de dois anos diante da sua eleição, estar entrando no seu inferno astral, sem forças para resistir até 2022. No enfrentamento da crise, as centrais sindicais estão unidas para reivindicar a manutenção dos R$ 600 do auxílio emergencial. Os sindicatos exigem também que seja derrubado o veto de Bolsonaro sobre a prorrogação da desoneração na folha de pagamento. Se mantido o veto, um milhão e meio de trabalhadores podem ser prejudicados. Quem conta mais é Afonso Bezerra. A pressão das centrais sindicais é pela manutenção dos R$ 600 em 2021. O governo, que já reduziu pela metade o auxílio, diz que não tem condições de continuar transferindo o valor para os beneficiários. Sem votação, a MP perde validade no final do ano e deixará sem renda mais de 60 milhões de brasileiros que hoje dependem do auxílio emergencial. Com atos presenciais e online, nesta terça-feira, dia 3, as centrais fizeram campanha pela manutenção do auxílio. Ricardo Patá, da União Geral dos Trabalhadores, analisa que se não houver a manutenção dos R$ 600, A previsão é de uma grave crise social no país. E se nós não tivermos aí uma possibilidade de manutenção de uma situação menos precária que é a que estamos vivendo hoje, em janeiro, fevereiro, nós podemos estar justamente com o caos, com a violência e é o que nos preocupa. As centrais também se mobilizam contra o veto do presidente Bolsonaro à continuidade da desoneração da folha de pagamento. Os trabalhadores defendem a medida, desde que haja manutenção dos empregos. Combinada com o auxílio, a desoneração ajuda a conter o derretimento do emprego e da renda durante a pandemia. De acordo com o IBGE, hoje são mais de 13 milhões de brasileiros desempregados. Sem a intervenção do governo para proteger as pessoas, avalia a Dilson Araújo da Central de Trabalhadores do Brasil. Não haverá recuperação da economia. Será muito ruim construir um novo normal com desempregados e miseráveis. Então, não há razões para a gente achar que isso tudo está resolvido. Não está. E o Brasil tem muita perspectiva de voltar a rota do crescimento ao ciclo inaugurado por Lula em 2002, que se perdeu fruto de um assalto. Os espetáculos culturais ainda estão reduzidos por conta da pandemia. E se você está com saudade de assistir a uma peça teatral, presta atenção na dica da comunicadora popular, Agatha Acevedo. Parada Cultural A gente está aqui no meio da sessão do Teatro Porquê Não, que é uma companhia de teatro de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eles estão com a peça Isso Não É Um Espetáculo, que é uma peça crítica, que fala sobre a realidade brasileira, os desafios da arte nesse período e tudo o que a gente pode esperar de um futuro próximo ou não tão próximo de fim dessa pandemia. Então, vale a pena conferir. Além desse espetáculo, o Teatro Porquê Não também tem um canal no YouTube com várias peças, com várias intervenções teatrais e com contação de história para as crianças. Então, fica a dica aí para esse período de pandemia. A gente continuar incentivando o teatro popular, incentivando a cultura no nosso país. O Brasil tem um novo recorde de candidaturas de pessoas LGBT+. A conquista é um passo na direção da representatividade e do reconhecimento das diferentes necessidades dessa população. O próximo passo é eleger mais pessoas gays, lésbicas, trans e bissexuais para incidir na política institucional. Vamos acompanhar a reportagem de Nayata One. Trílios do Brasil O levantamento da Aliança Nacional LGBTI+, apontou um aumento de 32% de candidaturas ligadas à causa LGBT+. Mesmo que as eleições municipais estejam registrando números recordes de candidatos que se declaram gays, lésbicas, travestis ou transexuais para o coordenador de comunicação da Aliança Nacional de Minas Gerais, Gregori Rodrigues, Mesmo que os dados mostrem uma conquista, ainda é preciso avançar. Nós precisamos fazer com que os estados e municípios cumpram as decisões do nosso judiciário. E para isso é de extrema importância que nós tenhamos a comunidade, a população LGBT+, representada de forma efetiva. A população LGBT+, ainda sofre com a violência. Os registros de crimes por homofobia dobraram neste ano de 2020. Números que fazem o Brasil ocupar o primeiro lugar no ranking mundial de assassinatos de transexuais. Para a artista e professora da Bahia, Maggie de Souza, a representatividade LGBT+, na política, é essencial para o país avançar na luta contra essas violações. Nós precisamos entender que precisamos ocupar os locais de poder e tomar as decisões de poder. Entre as nossas principais reivindicações estão, uma delas é a manutenção dos direitos já adquiridos, com um pouco mais de um ano, a criminalização da homofobia que tem sido atacada. Guilherme Romano, do coletivo de homens trans do Amapá, expõe as principais demandas dessa população. É de dar orgulho, sabe, de ver a população LGBT dizendo eu posso, eu vou, eu vou ter a minha cadeira na Câmara de Vereadores, eu vou ter a minha cadeira nos maiores cargos da Prefeitura. Submisso aos interesses da política dos Estados Unidos, Jair Bolsonaro pode ficar mais isolado internacionalmente, caso Donald Trump seja derrotado nas eleições. Jonatas Campos conversa com o presidente do Partido Socialista Brasileiro, Carlos Siqueira, que fala sobre estes e outros assuntos. Vamos acompanhar. Entrevista Central Hoje em nossa entrevista central, conversa com o presidente nacional do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, Carlos Siqueira. Presidente, agradecemos sua presença e já fazemos uma primeira pergunta. O país vive uma profunda crise econômica. Quais as principais propostas do campo progressista para superá-la? Olha, o retrocesso e a questão econômica que vive o país, que vem se arrastando desde 2016 também, porque não podemos esquecer que em 2016, quando a presidente de uma deixou o governo, já deixou o país em recessão e com 11 milhões de desempregados. E as promessas de mudanças das chamadas reformas de natureza ultra-liberal, elas prometiam diminuir, descriar emprego e sair da recessão. E o que ocorreu com a aprovação dessas reformas? Primeira reforma trabalhista, desastre e uma precarização do trabalho, para criar emprego. E o desemprego aumentou. Segunda reforma da previdência, para que o país volte a crescer. E o país aprofundou a recessão. E todas as reformas, como a administrativa e agora, tem um único objetivo, que é permitir que o país cumpra suas obrigações com o sistema financeiro nacional e internacional. O pagamento de uma dívida impagável, que cresce como uma bola de neve, e que o mundo da política não fala sobre ele. O que é mais grave é, parece que é um problema que não existe. Agora o governo está se preparando e pedindo a devolução de 100 milhões do BNDES, pedindo a devolução de outros tantos bilhões da Caixa Econômica Federal, não para fazer, por exemplo, manter o assílio emergencial, não para fazer um programa social, não para investir na infraestrutura do país, não para investir na melhoria da qualidade do ensino, não para manter e melhorar o sistema único de saúde, que é a principal confusão social das últimas décadas no Brasil. Está fazendo o risco para pagar 600 e tantos bilhões, quase 700 bilhões, ao sistema financeiro nacional e internacional. Nós estamos num mundo de uma ditadura do sistema financeiro, portanto, esses partidos como nossos, eles têm que estar atentos a esses aspectos, porque esse é o principal problema, e se vamos ver, essa conduta desse governo ultraliberal, conservador e próprio fascista, ele vai nos levar a um aprofundamento imenso da crise econômica e da crise social, com consequência, obviamente. Falando da pandemia, qual a sua avaliação e qual a atitude dos partidos de esquerda diante da pandemia que deve continuar até o ano que vem? Penso que nós devemos continuar denunciando os crimes que se cometem e a responsabilidade que o Bolsonaro e seu governo cometem contra a população brasileira. A pandemia foi grave em muitas partes do mundo, mas ela é mais grave do Brasil e dos Estados Unidos, porque a direita, a extrema-direita, sempre flertou com a morte, não flertou com a vida, não flertou com a alegria, não flertou com a felicidade. A extrema-direita não pode nos surpreender, porque essa atitude viveu eternamente. É de flertar sem provocar guerras, provocar mortes, provocar desastres econômicos. Acho que é o que aconteceu na Alemanha com a Segunda Guerra Mundial e o que aconteceu em todos os países do mundo quando a extrema-direita chega no poder. De maneira que o nosso papel hoje, como oposição ao governo da Emocionária, é denunciar firmemente, é utilizar os foros internacionais para isso, é utilizar esse valer do Supremo Tribunal Federal, como o PSB e também outros partidos de oposição tem feito individualmente ou conjuntamente, para garantir que o retrocesso não se aprofunde e que os direitos da população possam prevalecer sobre a visão desumana que tem o governo do senhor Jair Bolsonaro. Gostaria de falar das eleições dos Estados Unidos. Uma possível derrota do presidente Donald Trump pode atrapalhar os planos do governo Bolsonaro e da direita que se organiza em torno dele? Olha, a derrota do Donald Trump nas próximas eleições que nós esperamos e torcemos por ela será um grande negativo no plano internacional para o mundo e para o Brasil em particular. Porque aqui a extrema-direita está muito apoiada nesse elemento desastroso para o mundo. Então eu acho que esse vai ser um momento importante que inclusive pode significar uma virada no plano internacional em que a extrema-direita possa começar a entrar em decência com suas políticas inclusive os genocidas que têm se apresentado para o mundo da maneira como ele, como o Bolsonaro tem tratado pelo menos da pandemia. A Central do Brasil fica por aqui mas você nos encontra no WhatsApp. Anota aí. DTD 11 930 813336. Até amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares. Música Música Música